Você pode revelar o mundo Quem não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Coração tá bebendo Mas era louco, mas filme que eu vou Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido O calor até clama Eu duvido Que seus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Que o perreço sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Você pode revelar o mundo Quem não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá vivo na cabeça Não entende como te perder É a sensação de estar vivendo Com a cena do filme de terror E o que também está sofrendo A mesma saudade, mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido O calor até clama Eu duvido Que seus sonhos não chamam por mim Eu acredito Que a paixão não morreu Eu acredito Que o perreço sou eu Acredito O calor até clama O amor é assim